Sano, se a gente for realmente para o Norte, não seria interessante... Você quer movimentar o Norte, não quer? Quero. Trazer mais renda, mais tudo. Se a gente ficar com um ADK aqui, não vai funcionar. Ninguém vai lá. Na verdade, eu acho que... Você acha? Eu tenho certeza. Mas uma coisa que a gente pode fazer é o quê? Trazer mais para perto. Tipo assim, incêndio, que é pertinho. E a gente colocar só lá, entendeu? Ali na região do presídio, o que você acha? Então, ali perto, exatamente. Ali perto mesmo. Aí você quer tirar essa aqui. ADK? Aham. Porque aqui é muito ruim para a gente. É do lado da prefeitura. Qualquer coisa que tem ali, a gente não vive. Mas aqui é muito bom para vocês, não é, tia? Não. É ruim assim... Porque todo mundo que está em briga quer pintar o carro. Para poder mudar a cor do carro. Então, mas isso deixa a gente... Então, deixa isso a gente visado da polícia, tá ligado? Porque eles trocam o tiro aqui dentro. Nossa, eu não tinha parado para pensar por esse ponto de vista, não. Sim. E lá não há pita normalmente, né? É muito longe da polícia, do radar da polícia. Ah, então você quer mudar, então? Sim. E, tipo assim, se o pessoal da mecânica não quiser consertar carro lá, a gente pode consertar também, porque a mecânica de lá sempre põe muito miada. Não tem mecânico lá. Então, hoje eu já falei com os mecânicos que eu vou pôr uma mecânica lá em Sandy Shore, sabe? Só que é aquela de consertar. Eu vou fazer ali na onde... Já tinha uma. Sabe? No Cidade Elma. Do lado do aeroporto. É uma lanche? Putz, eu não sei onde é. Ah, mas também é naquele lugar ali. Eu nunca fui para lá. Paleto, na verdade. Não é sem de chora, não. Paleto. Ah, entendi. Não, mas é suave isso. Valeu, valeu, Cadu. É suave, eu acho. Então, mudar, então, um lugar, ao invés de abrir duas. Isso, isso. Mudar o lugar. É mais fácil ainda. É mais fácil. Porque aqui, para a gente, nossa, os neurônios ficam se batendo aqui dentro. Porque é muito perto do central e é muito perto da prefeitura e muito perto da joalheria. Quando tem gente aqui perto, ninguém consegue parar aqui dentro. Você vai escolher um lugar? Eu pensei em um lugar, não sei o que você acha dele. Vamos se encontrar daqui a pouco, você me mostra onde é? Vamos, vamos, vamos. Me avisa. Beleza. Beleza, tchau. Ó, mas não é para tentar roubar um beijo do Paulo, hein? Ah, que beijo. Você se controla, viu, tia? Se controla. Tchau. Tchau. Meleca, que agora você está viúva, né? Teu marido bateu as botas, morreu. Teu marido morreu, tia, bateu as botas. Que isso, que isso, que isso. E agora a tia está viúva. Peguei a moto aqui. Ah, mas morreu, morreu, tá. Você está viúva, você está triste. O Paulo te acalma, o Paulo te acanha, o Paulo te assanha. O Paulo te faz feliz, o Paulo te traz felicidade. A felicidade é divina. Eu lhe trago tudo o que você quiser. Ó, tia, ligue para mim e eu te mostrarei o verdadeiro caminho da felicidade. O que você está rindo aí, maluco? Ai. Alô? Lembrando de alguma coisa? Eu não lembro de nada. Eu perdi tudo, mano. Que isso? Tá, ele. Nada com ninguém ligado, tá louco. Peraí, deixa eu ver o que o Lange está falando. Deixa eu ver, deixa eu ver o que depois. Roubou o beco, tá louco. Perfeito, perfeito. Ai. Uma ligada para o Paulo e um carro de pessoas bizarro, né, gente? Ei, gente, todo mundo que vê do Paulo, bem-vindo. Fala para o Cadu que talvez agora é a tia do Paulo, meu Deus. Eu vou arrependir a rainha do Paulo. Olha a live dele. O que está acontecendo? O ave na minha, pô. O que houve? O que houve? O verme do teu pai aqui, ó, falando que vai me matar, que não sei o que. Deixa eu ligar para ele. Não sei nada para ele, pô. Qual o dele? Rafael? É, o Rafael. Rafael. Puxa, eu estou na minha. Tia, o Paulo vai pegar o jacaré hoje. Vai ter participação dele cá? Não sei. Oi. Oi. Por que você está ameaçando o Laranjinha, sendo que eu já cacetei ele? Ele é alemão. Ele é alemão. Ele é alemão. Eu cacetei, eu cacetei, eu te cacetei. Você estava oferecendo o Pix para ele me matar e eu cacetei ele para você. Você está vendo como é que eu sou? É claro, a consciência pesou, está vendo? Consciência pesou do quê? Consciência pesou do quê? Consciência pesou do quê? Consciência pesou do quê? É, consciência pesou. Hein, papai? Consciência pesou, né?